E quais os sintomas da tireoide, né? Então, falando primeiro do câncer de tireoide, na maioria das vezes, o câncer de tireoide, ele aparece como um caroço dentro da tireoide e ele não causa nenhum sintoma na maioria dos pacientes. Ele cresce lentamente por muitos anos, às vezes décadas, às vezes é um tipo de tumor que cresce muito devagar, né, e passa muito tempo parado sem crescer, né, então a pessoa não sente nada. Só é descoberto através do exame de ultrassom, quando faz o ultrassom, encontra um nódulo suspeito, esse nódulo é puncionado, confirma ser câncer, a pessoa vai pra cirurgia, né, e aí realmente já é o tratamento, né. Mas, em alguns casos, quando o câncer é mais agressivo, ele pode crescer de uma maneira mais rápida, ficar visível no pescoço, invadir o nervo da voz ou a traqueia e começar a causar uma rouquidão persistente, a pessoa constantemente rouca, então não é um dia rouca e depois normal, né, não, a pessoa fica várias semanas realmente com a voz bem alterada por conta dessa invasão do câncer. O outro sintoma é o aparecimento de vários caroços no pescoço, então o câncer que estava na tireoide se espalhar para os linfonodos e aparecem linfonodos endurecidos, né, metastáticos, né. Então esses seriam os sintomas do câncer de tireoide. Além do câncer, a tireoide tem outros problemas, como, por exemplo, o bócio, a tireoide crescida, mas nem sempre, na maioria das vezes, esse bócio não é câncer, é doença benigna, são nódulos mistos que têm líquido que cresceram e tão grandes, é uma doença benigna, né, e as outras doenças são as doenças hormonais, né, então quando a tireoide está tendo problemas na produção dos hormônios. Nesses casos, a pessoa pode ter o hipotireoidismo, quando está deficiente na quantidade de hormônios, e o hormônio da tireoide é como se fosse a energia, né, então a pessoa que fica com falta dos hormônios da tireoide, ela começa a ter um cansaço, começa a ter muito sono, começa a ter uma indisposição, pode afetar o psicológico, a pessoa fica mais ansiosa, fica mais estressada, pode dar constipação, prender o intestino, pode alterar a pele, ficar com a pele ressecada, o cabelo quebradiço, né, então esses seriam os sintomas do hipo, nos sintomas do hiper, é mais ou menos o contrário, a pessoa fica muito mais agitada, fica mais energética, né, ela fica com insônia, com dificuldade de dormir, ela começa a perder peso, porque esse excesso de energia, na verdade, ela tá queimando massa muscular, tá queimando gordura, começa a emagrecer muito rápido, então, quando os pacientes com hipertireoidismo, eles têm sintomas, geralmente, é no começo do problema, né, a pessoa perde peso muito rápido, né, mas é um peso que ela perdeu por conta de doença, né, não é de uma maneira saudável, né, não é uma coisa boa perder peso por doença, né, então a pessoa perde peso, às vezes aparece o bócio, rápido, associado ao hiper, às vezes aparece olhos saltados, que é a esoftalmia, e a pessoa fica com os olhos bem arregalados, né, é uma doença chamada doença de Graves, né, então esses são os possíveis sintomas das doenças da tireoide, né, mas já falando um porém, essa pergunta é uma pergunta curta, né, mas é uma pergunta que a gente pode falar bastante, né, tem um ponto que é o seguinte, esses sintomas, eles não são específicos, então, esses sintomas, eles não são só dos problemas da tireoide, a pessoa pode ter cada um desses sintomas em diversas doenças, e ao mesmo tempo, ter problemas da tireoide assintomáticos, não ter sintoma nenhum, né, então, por exemplo, a pessoa que tem ansiedade, depressão, fibromialgia, né, transtorno bipolar, tem algum problema psiquiátrico que não foi diagnosticado ainda, a pessoa pode ter um cansaço, ela pode ter uma labilidade emocional, ela pode ter a pele seca, pode ter o intestino constipado, pode faltar energia, ter muito sono, tudo isso, e os exames da tireoide estarem totalmente normais, porque provavelmente não é tireoide, né, então, precisa sempre ficar atento a isso, e infelizmente, boa parte dos problemas, eles não aparecem em exames laboratoriais, eles só aparecem com o médico conversando com o paciente, né, então, a gente vê, infelizmente, né, a deterioração da medicina, tanto nos atendimentos públicos, como nos atendimentos por plano de saúde, são consultas muito rápidas, é quase um fast food, o paciente chega, mostra uns exames, o médico passa uma receita, pede mais exames, mas quase não fala, quase não explica, né, e é algo que não é só aqui no Brasil, é algo no mundo todo, né, eu tenho atendido pacientes de fora do Brasil, nas consultas online, e esses dias eu atendi uma paciente, que ela falou que o médico chegou a fazer isso aqui, esticar a mão, para ela não falar, enquanto ele estava digitando no computador, né, então, é um absurdo isso, né, é muito triste ver que isso acontece, né, essa falta de calor humano, falta de contato, de conversa, quando, na verdade, boa parte dos casos, você descobre, é justamente ouvindo o paciente falar, né, às vezes, sem nenhum exame, você consegue diagnosticar qual é o problema daquele paciente e propor um tratamento, né, então, infelizmente, parte dos problemas da tireoide são, não é nem os problemas da tireoide, são os problemas que não são tireóide, que a pessoa jura que é um problema da tireoide, mas quando faz os exames, dá tudo normal, né, então, realmente precisa de uma medicina de qualidade, né. E aí